Quando o assunto é limpeza doméstica, à primeira vista, tudo parece óbvio. Mas muitas pessoas ficam em dúvida na hora de comprar e usar os produtos mais adequados para cada situação. Em Varginha, existe até um curso para ensinar a resolver esse problema. Há três anos, a empreendedora Rose de Varginha se dedica a ensinar profissionais da limpeza interessados a lidarem corretamente com produtos e instrumentos usados nas higienizações de residências e escritórios. Parece óbvio, mas tem muita gente que se intoxica e aplica mal os recursos de limpeza, o que compromete o resultado final. Então, esse curso eu ensino e capacito as mulheres a ter um estilo de limpeza melhor, ensinando elas a utilizar os utensílios que hoje existem no mercado, que tudo evolui, a gente já está na quinta geração de produtos de limpeza e utensílios, para a gente sair daquela era paleazóica de pano de chão, rodo e balde. Então, por isso eu venho trazendo essa novidade, orientando as mulheres a não fazer mistura de produtos, a ler rótulo de produtos, a aprender a usar os utensílios. É igual um celular, todo mundo aprendeu a usar um celular, né? Então, os utensílios para a limpeza hoje é do mesmo jeito. E hoje evoluiu bastante, né? Porque o pessoal sempre usava muito a água sanitária, que inclusive não pode misturar, né? É um problema sério que ela pode trazer. E o conhecimento vai fazer a diferença aí para que você proteja o ambiente que você está limpando, é isso? Isso, com certeza. Por quê? A água sanitária, ele é um produto que ele não pode ser misturado com nada, né? Se você for usar ele para desinfecção, você tem que usar ele e a água na medida correta. Então, se você pegar o rótulo dele, ler o rótulo, você vai ver que lá está escrito, não misturar com nada. Então, ele não vai trazer benefício para a sua saúde, porque você não vai estar misturando. Agora, quando você mistura com outro produto, tipo assim, a mistura que fazia-se antigamente, sabão em pó e que boa, para você ter um clareamento. Na realidade, ele vai clarear na hora, mas futuramente ele vai amarelar. Por quê? Por causa da junção dos dois produtos. Outra questão complicada é o vidro, né? Quer dizer, se a pessoa não souber fazer, além de não deixar o serviço 100%, ele pode se assedentar e machucar, não é? Isso. Até mesmo em altura, com a minha equipe, eu costumo falar que tem que ter a RN35, poder ter uma segurança para trabalhar, não é todos que tem, né? Tem hoje no mercado, tem o suporte LT com as fibras. Então, essas vem a fibra verde, a branca, a azul. Então, são fibras que cada uma é para uma coisa. Um exemplo, para o vidro, você vai usar a fibra branca, porque ela não vai danificar, ela não vai arranhar e vai tirar toda a sujidade do vidro. O curso é rápido, dura quatro horas e capacita pessoas a usarem produtos e aparelhos de limpeza da forma correta, o que leva à otimização e economia de recursos para a realização da higienização de ambientes. E nesse curso também a pessoa tem acesso ao meu e-book, com as orientações, assim como tem acesso ao meu acompanhamento durante um mês para tirar as dúvidas. E como tem sido o interesse das profissionais que já atuam no mercado? Elas estão pensando em se capacitar e melhorar? Muitas sim e muitas não, porque acha difícil o manuseio dos utensílios. Mas é tudo uma questão de você aderir ao produto e começar a usar, que cada vez que a gente usa, a gente fica melhor. Para quem ficou interessado, a próxima turma da Rose está programada para o mês de fevereiro, logo após o carnaval. O curso de limpeza doméstica e ambientes laborais dura quatro horas e tem o custo de R$ 97,00 por pessoa. O contato é o Ro Organizer Pair e esse que aparece aqui na tela da sua TV.